Eita! Quando eu chego no baile as novinhas se assanham Quando eu chego no baile as novinhas se assanham É um tal, é um tal, disse se levanta É um tal, é um tal, disse se levanta Quando eu chego no baile as novinhas se assanham Quando eu chego no baile as novinhas se assanham É um tal, é um tal, disse se levanta É um tal, é um tal, disse se levanta Eu disse senta, levanta, senta, levanta, senta, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Eu disse senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta Eu disse senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta Olha lá esse menino Olha se liga no swing, hoje eu acordei doidão Tô virado na zorra, hoje aumenta essa pressão Evol é da virota, tô dentro do saio não Evol é da virota, hoje não vai ter pontão Quando chego no baile as novinhas se assanha Quando chego no baile as novinhas se assanha É um tal, é um tal, te senta e levanta É um tal, é um tal, te senta e levanta Quando chego no baile as novinhas se assanha Quando chego no baile as novinhas se assanha É um tal, é um tal, te senta e levanta Olha lá, senta, 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 vem, vem Eu disse senta, levanta, senta, levanta Senta, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Senta, levanta, senta, levanta Como é que é, mamãe? Como é que é? Como é? Portão Zipzol Eu disse, senta, levanta Senta, levanta, senta, levanta Eu disse, senta, levanta Senta Olha só, no jegue, toca direito Alô, Bruno Massa Alô, Calora Ribeira Obrigado, Calorzinho Música linda, rapaz Vamos nessa Vamos trabalhar pra não dar pra pagar É a mulacha quebrada É a música explodida